Piano SJM, é o melhor que tá tendo, pô Em praça do Nobody era de manhã Ela me achou e eu já tava mal Parou do meu lado, bebeu meu copão E no meu ouvido falou o local Tu tá curtindo o clima, vou passando agora o mar Queimando o balão, deixa tudo fluir Eu tomo atitude, te chamo pra treta Vamos ficar na onda, vai ser gostosinho Senta, senta, senta que gostosa Faz o que quiser fazer, te pego bolado Pra te ouvir gemer, pede com jeitinho Que eu beijo no talento, não rebola Assim que eu vou acabar enlouquecendo Mina vem comigo, mas aqui na rua Só podemos ser amigos, nada esplanado Nosso lance é no sigilo Só me chama se for só nós dois Em praça do Nobody era de manhã Ela me achou e eu já tava mal Parou do meu lado, bebeu meu copão E no meu ouvido falou o local Tu tá curtindo o clima, vou passando agora o mar Queimando o balão, deixa tudo fluir Eu tomo atitude, te chamo pra treta Vamos ficar na onda, vai ser gostosinho Senta, senta, senta que gostosa Faz o que quiser fazer, te pego bolado Pra te ouvir gemer, pede com jeitinho Que eu beijo no talento, não rebola Assim que eu vou acabar enlouquecendo Mina vem comigo, mas aqui na rua Só podemos ser amigos, nada esplanado Nosso lance é no sigilo Só me chama se for só nós dois Senta, senta, senta que gostosa Faz o que quiser fazer, te pego bolado Só pra te ouvir gemer Pede com jeitinho que eu beijo no talento Não rebola assim que eu vou acabar enlouquecendo Mina vem comigo, mas aqui na rua Só podemos ser amigos, nada esplanado Nosso lance é no sigilo Só me chama se for só nós dois Só nós dois